Essa porta se atrancara com correntes e o... a fechadura é bem forte. Deixa eu dar uma olhada no coelho do outro lado. Eu gostei que eles não culparam sutileza, né? Quer dizer, eles não usaram nenhuma sutileza. Puta que pariu! Alguém quebrou esse espelho. Tem traços de sangue entre os freestyles. Pegaram o dente? Tá, né? Opa, tô escutando um chorinho. Tá fechada, mas parece meio fraco. Eu poderia tentar forçá-la. Tá, não tem nada aqui. Espera, isso aqui é um choro ou é um... Pegaram essa chave? Sim. Essa é uma cadeira de rodas. Isso tá bem suja. Tem uma rachadura na parede. Parece que... Nossa, tem uma garota do outro lado. Olá? Meu nome é Vitor. Por que você está chorando? Você está sozinha? Tenha coragem. Eu vou dar um jeito de tirar você daí. Eu prometo. O que é isso? Parece alguma espécie de... É, teia de aranha. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Par. Ah, não. Não. Tá bom. Bom, tem uma chavinha aqui. Espera, eu acho melhor eu tirar. Desequipar, aí melhor. Tá, eu fui aqui que é o banheiro. Aqui que é o meu quarto, ali que está trancado. Tá fechada. Bom, agora eu posso usar? Não. Bom, desequipar, né? Não, aqui é o meu quarto. Será que eu posso, sei lá, tentar desenforçar um dente? Acho meio esquisito, mas sei lá. Olhar. Ah, um dente humano. Deixa eu dar uma olhada nessa chave. Malve, chavinha. Desequipar. Não. Quer um dente, filho? É... A rachadura é muito pequena, pobre garota. Se eu pudesse ajudar ela de alguma forma. Um dente. Ah, pera aí, já sei. Vamos ver. Eu acho que... Equipar. Ah, mas acho que não é. É muito pequenininho. Ah, porta... Nossa. Tá bom, né? Nossa senhora. Eu acho engraçada essa noção que os americanos têm de que cruz invertida é coisa do demônio. Amigo, cruz invertida é a cruz de São Pedro. Ah! Oh, meu Deus. O que é essa criatura? Pegar a boneca de porcelana? Sim. Não dá pra salvar? Não. Caceta, o que eu faço aqui? Vou olhar. Uma boneca de porcelana. Cuidada com carinho. Tem um M nas roupas. Eu posso usar... Ah! Eu tenho que... Ah, tá, 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 tá. Tá, beleza, beleza. Calma. Vou voltar pro meu quarto aqui. Não tem que eu fazer merda, né? Tá. E aí, posso usar? Protero. Equipar. Vamos lá. Uhum. Rapaz, é isso mesmo. É isso mesmo. Total Silent Hill essa porra aqui. Peraí. Desequipar. Eu imagino que se eu chegar muito perto eu vou morrer. Mas só pra... Oh, oh, oh. É isso mesmo. Não vou nem esperar. Como é que eu posso dar um olé nele? Deixa eu ver. Não, eu não posso. Bom, deixa eu ver. Será que a menina vai gostar de uma bonequinha pra passar o tempo? Sei. Par. Eu encontrei uma boneca. É linda. Ela é sua? Parece que ela parou de chorar. Tá. Isso ajudou... No quê? Não sei. Equipar moeda pra tentar a força aqui. É, não. Equipar. Aqui está fechada. Opa, ouvi um barulho. O banheiro continua podre. Sai daqui. Aham. Aham. Dei o olé. Consegui dar o olé. Pegaram o mal. É igual assim. Errou. Tchau, otário. Vamos ver isso aqui. Olhar. Ok. Tem alguma coisa aqui dentro. Então abre essa porra. Não? Combinar com isso aqui. Abriu? Não? Ah, agora eu entendi isso aqui. Ah, tá, 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 tá. Beleza. Vou combinar com... Não? E esse dente? Você vai vir pra quê esse dente? Tá. Tomei uma porradinha. Eu tô bem. Tinta. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Tá, parece humano. E aí? Nada de novo? Não. Será que eu tenho que usar isso aqui? Não sei. Não? Não? Combinar... Não. Não tem nada a ver. Combinar... Não tem nada a ver, não? Esquisito. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Aqui não devia ser, sei lá, um... Como fala? Bom, enfim. Peguei essa caixa, eu faço o que com ela? Cacilda. Take part. Ah, agora abriu. Ah, eita. Espere. Ué. Ô, 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 ô. Calma. Pegaram o mapa? Sim. Ah, agora sim. Tá. Estou aonde? Ah, agora sim. Estou aonde? Estou aonde? Estou trancada e tem uma luazinha aqui. Beleza. Eu não vou ali que tem um buraco, né? Ah, provavelmente vou morro. Ah, não. Aqui é o... Tá. Aqui tem brinquedinhos. Tem alguma coisa aqui. O que tem aqui? Pegaram o banco, né? O cofrinho? Não tem nada. Aqui desce. Tá, aqui também desce. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Não. Segundo andar. Vamos ver. Será que era aqui que eu estava? Acho que era. É. Eu acho que é. Desce, eu estou então aqui. Tá. Cara, se eu vir para cá, eu vou morrer. A não ser que eu consiga bem no canto. Ah, não consigo. É muito profundo esse buraco. Eu não posso vir para cá. Eu não posso vir para cá, tá? Eita, porra. Então, vamos descer nesse carro. Caralho! O que aconteceu? Eu me lembro dessa estátua. Eu me lembro dessa estátua. Era a dama branca, mas agora está diferente. O que é essa criatura? Lord Harmon do fundador. Alguém rasgou o negócio dele. Eita, porra. Olha o bicho ali. Vamos, ele está preso. Eita, porra. Nossa senhora, muito over esse jogo, hein? Não, não é a... A White Lady, porra, nem nenhum. Bom, ele estava indo para o estúdio, né? Nossa, a Lady Magda Stenroth. A garganta... His throat? É her throat, né? A garganta dela está cortada. É uma pintura sinistra. O que é isso aqui? Pegar moeda estranha, sim? Será que são moedas de... Trancadas do outro lado? Nossa senhora. Lady Eldertroth Stenroth. Essa pintura é bem perturbadora. O que está saindo do peito dela? Nossa senhora. Olha isso aqui, perturbadora mesmo. Trancada. Nossa senhora. Aqui tem... Nossa senhora, ali. Olha. Vou pegar a tinta, sim. Nossa senhora, essa aqui... Essa aqui está engraçada. Eita. Trocou o som, achei meio preocupante. Ah, aqui é o tipo... Nossa, Silent Hill versão. Eu acho que essa provavelmente vai ser um negócio tipo colecionável. Então vou deixar aqui. Não, não. O que está aqui é uma espécie de animal empalhado. Vamos aqui. Pegar a stone, sim. Tá. Então vamos lá. Se eu fizesse assim. Aí. Sim, sim. Ok. Perfeito. Vamos equipar. Deixa eu ver se muda alguma coisa no mapa. Se fica notado que é um... Tá, então não. Na verdade eu estava no primeiro andar. Eu não estava no segundo andar. É. Aqui é o buraco. Aqui eu desço. Tá. Pegar a Laudan, sim. Nossa, será livre. Brancar ela do outro lado. Então isso aqui é um Silent Hill ambientado no século 19. É tipo isso? Em 2D. Interessante. Não vai cair em cima de mim não, hein, bicho. Oh, meu Deus. Outra criança... Outra besta estranha. Mas ela está presa pela corda. E fique aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, tem um cara machucado aqui. Oh, meu Deus. Você está ferido. Aquela coisa me atacou. Você está perdendo muito sangue. Eu devo encontrar um jeito de parar esse sangramento. Não, por favor. Lord. Senhor. Me escute. Tudo mudou de repente enquanto nós dormimos. Essas coisas que vieram, saíram, apareceram e atacaram o Lewis. Eles fizeram ele em pedaços na minha frente. Foi horrível. Eu estava tão assustado, senhor. Eu tranquei a porta e joguei a chave no fogo. Eu pensei que ninguém tinha sobrevivido. Eu juro. Mas eu escutei gritos vindo desse lado. Me perdoe. Perdoe. Eu joguei a chave no fogo. Eu não queria que ninguém abrisse a porta de novo. Já era. Vou pegar. Opa. Pegaram a lâmpada? Lógico que eu vou pegar. Nossa, agora eu estou muito maquinada. Agora eu estou... Deixa eu olhar. Olhar. Alguma coisa que eu possa usar no escuro. Agora é mistura de... Resident Evil com a Amnizia. Calma. Deixa eu dar uma olhadinha no escuro primeiro. Esse jogo é muito over. Mas eu estou curtindo demais. Eu posso sentar a forçar. Tá. Com isso aqui? Com você? Não? Ah, já sei. Eu vou usar isso aqui para pegar o negócio que está no fogo. Usar o item? Sim. Deve estar quente a chave. Será que eu pego? Então deixa eu... Descombinar isso aqui. Cara, como é que eu forço? Eu, tipo... Assim? Não? Não? Tem coisa podre por toda parte. O cheiro é horrível. Tá. Tem duas coisinhas aqui. Mas como é que eu faço para... Mas como é que eu faço para... Ah? Ah, eu pensei que eu podia empurrar. Não, 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 não. Tá. Eita porra! Pobre homem. Ele tem feridas por todo o corpo. Ele deve ter sangrado até a morte. Tá. Já estou vendo que ali tem uma armadilha. Já vi, já vi. Ah, nem fudendo que eu vou ali que eu vou morrer. Sem muriagem. Deixa eu sair daqui. Eita brilhante. Eita brilhante. Tá, não tenho nada para botar aqui. Olha. Está velho e deteriorado. Parece muito frágil. Poderia... E não serve como arma. Ah, tá. Estou falando dos tacos, né? Alguma coisa aqui. Pegar o velho ornamento? Sim. Nossa senhora. Eita porra! Umbra! Tá. Tá. Fuzelzinho. O fogo está intenso. Não tenho nada para cá ainda. Tá, saí daqui. Vim para cá. Vim para lá. O cara está mortinho ali. Não, ali eu também já fui. Vamos ver o que mais. Vamos para cá. Onde é que era o meu save? Minha sala segura mesmo? Acho que era aqui, né? Ah, não. Não era não. Não, não era não. Eu acho que era... Acho que era um pouco mais profissional. Vamos ver o que mais. Vou segurar essa aqui. Não, não. É... Não, mas acho que eu estou no caminho. Espera aí. Vamos para cá. Ah, sala segura. Nossa, tem muita coisa agora. Eu acho que isso aqui eu vou usar para alguma coisa. Eu estou bem... Nossa, tem o chave, tem o negócio, tem o... Láudano. É muita coisa. Nem sei o que fazer com ele. Espera aí. Vamos ver para cá. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no meio e metade de novo. Combinar com... Não deu certo? Combinar com... Não. Não, não é essa aqui. Deixa eu botar essas stones aqui que eu acho que eu não vou precisar. Eu quero dar uma olhada. Eu acho que eu ainda não olhei esse cofrinho direito. Deixa eu ver. Olhar. É um... Está quebrado. Vamos ver se é uma moeda estranha aqui que eu não olhei. É uma moeda estranha. Não tem nenhuma inscrição ou alguma coisa que parece... Que parece que está meio... É... Usada dos dois lados. Parece uma runa engravada. Parte de um mecanismo. Tá... Isso aqui... Tá bom. Então vamos lá. Vamos botar isso aqui. Essa rua eu não vou precisar tão cedo. Isso aqui como tem... Contagem, né? Isso aqui eu vou... Por enquanto deixar aqui. Que eu acho que eu não vou precisar. Acho. Não. Sim. Ok. Agora eu preciso tomar muito cuidado. Não posso mais ficar salvando... A torta direito. Esse vídeo já está bem grande para uma demo, né? Mas, ah, cara. Vou continuar jogando. Estou gostando bastante. Deixa eu ver o que faz isso aqui. Nossa, eu incitivamente aperto o M. Para ver o mapa, né? Eu estou aqui. Não, não. Estou aqui. Tá. Ok. Vamos dar uma conferida nas portas. O que está trancado ainda. O que não está? Vou ficar com ela equipada, né? Ah, agora eu consegui abrir. Não sei se foi uma boa ideia. Eita, trela. Vamos ver. Sai. Aqui é um lugar escuro. Eu precisava dar a lampinha. Vou voltar e pegar a lampinha. Espero que não acabe a... Agora sim. O que é um banheiro? Ah, um banheiro podre. Ok, da mesma forma. Tem traços de sangue aqui. Pegaram o dente, sim. Esses dentes. Não sei para que eu vou... Parece excremento. Me deixa nauseado. É lógico que está em uma privada. É excremento, não é filho. Estrancada. Dá só uma olhada aqui. Pegar a chavinha, sim. Para cá. Para cá. O que? O que? Tá... Não, tá bem. Posso virar aqui? Não? Tá bom. Essa cama está feita, tem manchas de algum tipo na... Não é sangue, né? Pegar... Blazum? Não sei o que é isso. Nossa, meu inventário... Nossa, já lotou o meu inventário. Ele deve estar trancado, né? Nossa, esse ar... Tá, alguma coisa a ver com... Isso aqui é puzzlezinho. O corpo está mutilado e amarrado na árvore. É horrível? Eu fico imaginando como uma árvore consegue crescer aqui. Tá. Nem queira saber, filhote. Ai, bicho. Trancada. Opa! Faca! Eu quero uma faca. Vou pegar a faca. Ah, droga. Meu inventário está cheio. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tomar esse laudu aqui. Que eu estou meio machucadinho mesmo. Tá aí. Tão uma olhada. Agora eu estou 100%. Então, vamos pegar a faca. Pegar a faca? Yes! Equipar. Agora eu estou maquinada. Aê! Agora sim. O que temos aqui? Está tudo carne podre. Que tipo de animal você acha que pertence, hein? Pera aí. Pera aí. Pera que pariu. Pegar sal... Não, não dá. Eu já estou com muita coisa aqui. Putz. Tem um monte de monstro aqui. Tem forno. Aqui tem... Aqui está aqui. Só para saber. Mais um ornamento. Tá. Me machuquei? Não, não me machuquei não. Ah, mas chegar perto eu acho que machuca. Tá. Tá, tá. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha faca. Equipar. Vem, bicho. Não se mete comigo não. O que é isso? Um tipo de mecanismo que controla o elevador. Uma peça está faltando. Tá. Vem, bicho. Eita, porra. Eita, porra. Aê! Nossa, mas... Deu umas porradas, hein? Me deu umas porradas, bicho. Não funciona. Preciso de mais lauda, né, gente? Aquaregia é um corrosivo muito poderoso. Solução misturando sais e ácidos na proporção correta. Deve ser usado com extremo cuidado. O contato com a pele pode causar ferimentos severos. Mas pode ser dissolvido... Mas pode dissolver metais nobres, como ouro. É preparado... É preparado... É... O preparo dele foi descoberto pelo alemão alquimista Andreas Liebow. O volume são a livraria. Sessão 7, prateleira 2. Aê! Fácilver... É... É... Preciso de ar... Deixada... Ã, bicho! Nossa, agora eu estou muito cedido Eita porra Eita porra Nossa, olha o meu estado Será que eu vou passar rapidinho? Aí Nossa senhora Estava precisando de uma outra sala segura aqui, gente Opa, tem coisa aqui Ah, mas eu não vou conseguir pegar, né? Puta, mais um ornamento, mas não tem como pegar no momento Eita porra Tá, eu dei a volta, né? Eita porra Nossa senhora, eu devo estar muito puta que pariu Eu estou quase... Ixi Maria Nossa, porra que eu não sei lugar tão grande? Bom, eu vou morrer daqui a pouco, deixa eu dar uma explorada aqui, né? Tá, aqui não tem nada Eita porra Ah Nossa, ainda estou vivo? Oh, até que eu aguento bastante porrada, hein? Me mata logo, vai Olha, eu aguento bastante porrada mesmo Você morreu Agora o lance É... You die Do Dark Bem legalzinho, hein? Gostei bastante, e olha que só a demo Eu provavelmente vou cortar esse vídeo em dois Gostei, gostei bastante Eu acho que vou pegar esse joguinho quando ele sair inteiro, hein? O que vocês acharam? Gostaram? Se gostaram eu vou trazer aqui pra vocês Então, né? Por enquanto, né? Não sei se vocês querem que eu tente terminar a demo Se vocês querem esperar Enfim, vê aí o que vocês acham, né? Então, até o nosso próximo vídeo